Olá! Galera, aqui está falando o André, que eu estou de volta com o PES 2015 para mais um episódio aqui da nossa série na Master Liga. Estamos aqui no jogo contra o esporte, mas, galera, como vocês sabem, eu avisei para vocês no outro vídeo que provavelmente eu iria começar a pular partidas que não iriam levar nada contra times que não eram partidas importantes, né? Agora a partida contra o esporte na décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro aqui. Então não é tão importante assim, tem campeonatos, tem ligas melhores para a gente jogar, como a Libertadores, para chegar mais rápido a Libertadores, jogos da seleção. Então eu acho que é melhor a gente pular, deixar essa série um pouco mais dinâmica, que vocês estão gostando pra caramba, então se ficar mais dinâmica vocês vão gostar ainda mais. Então vamos avançar o tempo aqui e simular a partida, né? Vamos pular a partida. Que vai ser da hora, né? Vamos ver como isso empatou, né? Com o esporte. Oh, meu Deus do céu. Vai acontecer muito disso. A gente pulando muito, a gente vai perder alguns jogos. Se eu ver que eu estou perdendo muita posição por causa disso, aí eu jogo as partidas, porque senão a gente está lascado. A gente vai perder em muitas e muitas partidas, né? Agora a gente jogar fora de casa contra o Goiás, né? Não sei se vale a pena fazer também essa partidinha aqui contra o Goiás. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar o calendário pra ver quantas partidas são que a gente vai precisar pular até chegar uma partida que vale a pena a gente fazer. Agora tem alguns jogadores aqui, mas nada que me interesse tanto. Vamos voltar aqui. Vamos sair aqui para o top. Vamos ver junto aqui o calendário, né? Acho que é melhor. Depois contra o Goiás vai ser contra o Vitória, Curitiba, Criciúma e depois a convocação. Então eu vou fazer assim, galera. Vou pular mais nesse jogo aqui contra o Goiás. Aí a gente faz o jogo do Vitória e o Coxa. Acho que vai ficar bem legal a gente fazer desse jeito, né? Pular dois jogos e fazer mais esses dois. Fica bem intuitivo. Depois tem a convocação da seleção e mais um jogo. Acho que fica bem legal. Então vamos avançar aqui de novo. Pular aqui a partida. A gente ganhou, ó. É que da hora. Ganhamos a partida contra o Goiás. Estamos em primeiro ainda. Isso é bom pra caramba. E agora a partida contra o Vitória. Que vai ser provavelmente... É, fora de casa de novo. Depois a gente faz a partida contra o Coxa. Que vai ser bem legal a gente fazer desse jeito. Porque a gente vai pulando, eliminando algumas partidas que a gente não precisa fazer todas, né? Então vamos fazer assim, galera. Vou editar o vídeo pra ficar mais dinâmico. Então, e quando eu voltar, vou estar no comecinho da partida. Aguenta só um pouquinho que eu já estou voltando com esse jogo entre Vitória e Corinthians. Aqui estamos, galera. Começamos o jogo aqui contra o Vitória. E o Guerreiro não está jogando, né? Está jogando o Easy Man. Bom jogador. Ótimo atacante. Provavelmente, né? Vai pra frente vai ser o titular do nosso time. Vamos embora contra o Vitória. Ver se a gente consegue abrir logo esse placar aí. Boa, Mau. Boa, Rodrigo de novo. Easy Man. Olha o chute pro gol. Nossa! Que golaço. Easy Man. É o nome dele. Número 9, 9. Abre o placar já contra o Vitória aqui. Abre o placar pro Corinthians, né? Mas que golaço que faz ele, né, cara? Fiquei meio confuso aí do nome dele. Porque eu sempre falava Slámane. Slámane, né? Não é Slámane. É Slimane. Então... Mas que golaço que ele fez, né? Ele girou bonito. O Malco também fez a jogada muito boa. Vocês perceberam, né? Nem Alex Teixeira, nem Renato Augusto tá jogando essa partida. Por conta que os dois vieram ruizinhos, né? Vieram com condição física muito ruim. Então, a minha escolha de deixar eles no banco... Nem no banco eles estão, né? Estão descansando. E o Malco aí jogando. Fez bem, fez bem. Lindo toque dele. Assistência muito boa. E vambora. 1x0 pra nós. Lindo toque de novo pra Diego Tardelli. Era o gol do Corinthians! Caraca, galera! Estamos jogando muito. Agora o Diego Tardelli, número 10. Abre o placar para o Timão. Abre. Nossa, aí eu moscando. Sei nem quanto tá o jogo. Faz o segundo gol do Timão. Que burrice, né, cara? Não. Você é burro, cara. Que burrice. Faz o segundo gol do Timão. Uma jogada inteira do Ralf, né? A gente... A vitória mal saiu do... Mal tomou o primeiro gol. Na saída de bola, a gente tomou. E o cruzamento do Ralf. Preciso, preciso para o Diego Tardelli. Meteu a bola de cabeça. O goleirão nem pulou, né? Nem tinha como pular, que foi no contrapé ali. Acabou com o goleiro. E que golaço faz o Corinthians de novo? Corinthians 2. Vitória 0. Então, tá um joguinho bem fácil. Será que vai que tá uma goleada aí? Vambora, vamos ver. Olha só a vitória chegando. Rácio. Para o salvo, Elias. Foi uma bola para o Timão. Vai com para o Malco. O WB. Conseguiu. Slimane. Escantei para o Timão. Foi uma boa oportunidade, né? Foi do laço que fez o Slimane, né? O primeiro gol. E essa oportunidade de gol agora, no escanteio, Diego Tardelli cobrando. Vamos ver. O quê? Ele consegue fazer. Cruzou. A bola bateu. O goleiro não saiu bem ali na bola. O Malco. Chutou o drible. Conseguiu. Vai chutar para o gol. O Malco chutou. Pega o goleiro na vitória. Nossa, esse joguinho tá muito fácil, galera. Contra a vitória. Olha o Fagner agora, vai cruzar. Cruzou. Fim de primeiro tempo. A bola foi para fora. Vitória a zero. Corinthians a dois. Jogo bem facinho, cara. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Ele tá jogando muito, muito mesmo. Vitória teve chance nenhuma, alguma, de dar algum perigo para o Timão. Isso é bom, né? Então, por conta disso, eu vou poupar alguns jogadores aqui. Como o Gabriel, eu vou colocar o Fagner Love aqui para ele jogar ali um pouquinho no time, né? Tirar o Ralf também, poupar ele um pouquinho. Vou colocar o Bruno Henrique, que é um belíssimo jogador também. Então, vamos aqui agora começar esse segundo tempo. Que é o que importa para a gente. A bola vai começar com a gente. Vamos embora para cima do Vitória fazer mais gol e pintar uma goleada aqui nesse episódio. Vamos embora. Olha o Jogo Tardelli. Olha a chance do gol. Lindo o drible. Vai chutar para o gol. Passa perto demais. Passou muito perto a bola do Zemani. Zemani. O Marcelo está sempre esse nome para a gente não errar, não falar mais lá nele, né? A bola passou muito perto do gol do Wilson. Mas ainda assim, 2x0 para o Timão. A gente quer mais. Vamos embora. Olha o Wagner. Jogou a bola mais para frente. E era a chance do gol do Timão. Diego Tardelli. Não, de cabeça não, cara. Tinha a oportunidade de dominar essa bola e fazer o terceiro gol, o segundo gol dele, mas não. Tem a chance de fazer uma tabela. Não preferiu perder a bola, né? E o que ele fez ali? E fim de jogo, galera. Corinthians. Nós vencemos. Corinthians 2, vitória 0. Vencemos mais um aqui no campeonato. Estamos bem para caramba. Estamos em primeiro com uma boa vantagem, né? Nós estamos em primeiro e ninguém pode chegar na gente, né? Isso é muito bom. A gente está com 4, 4 pontos na frente do Bahia. Bahia está fazendo um grande campeonato, né? Eu já vinha dizendo para vocês em episódios anteriores que o Bahia está fazendo um belíssimo campeonato estando na segunda colocação. E agora o jogo contra o Coxa. Provavelmente, galera, eu vou fazer ao contrário. Eu falei para vocês que eu ia fazer esse jogo do Vitória e do Coxa. Não, mas eu acho que eu vou fazer assim. Como eu disse para vocês, o Gil foi suspenso. Agora voltando ao raciocínio, eu vou pular esse jogo do Coxa também. E a gente faz o próximo, que aí vai ficar muito mais perto da convocação da seleção e também dos jogos mais importantes, né? Que vai ser, obviamente, o amistoso da seleção que é o nosso preparatório. A gente venceu também o Coxa aqui. Isso é muito bom. Ainda vai jogando em casa. Que a gente consegue abrir mais pontos ainda, né? Agora está 5 pontos na frente que é o Grêmio. O Bahia já perdeu o jogo e ficou na quarta colocação. E é muito bom, assim, né? De poder ter esse recurso de pular a partida. Eu sempre soube que tinha esse recurso, mas eu não utilizava porque estava fazendo todas as partidas, mas eu vi que não precisava. Eu já expliquei isso praticamente no episódio anterior e estou explicando esse vídeo inteiro, né? Mas prometo que eu não vou ficar mais falando sobre isso. E o jogo aqui contra o Cristiúma. que vai ser bom. Vai ser bom também. Mas eu vou fazer ao contrário, viu, galera? Acho que eu vou fazer assim. Já vou pular esse jogo também do Cristiúma para a gente já chegar logo nessa convocação. A gente empatou o jogo. Vai perder agora os pontos aí, ó. Agora estamos só 4. Mas está valendo, né? É o que importa. Aí agora vai chegar a convocação. A gente faz a escalação e encerra esse vídeo por aqui. Eu acho que vai ficar muito melhor, muito mais dinâmico porque sempre vai ter aquelas partidas mais objetivas, melhores, até para vocês mesmo, do que sempre aquele repetitivo, né? Porque senão os comentários acabam sendo até mesmo ou do mesmo, né? Acaba sendo sempre a mesma coisa. Hoje a dia da convocação da seleção. Vamos ver quem a gente vai convocar, né? Provavelmente vai ser a mesma seleção porque eu gostei e muito do que aquela seleção produziu no jogo anterior, né? Vamos ver se está todo mundo aqui de acordo que eu fiz na última convocação. Felipe Mello aqui, certo? Lucas Silva aqui vai ser os dois titulares ali de volante. Paulinho, Renato Augusto, beleza. Eu acho que está a seleção ideal, a seleção está boa. E talvez também o goleiro Neto seja o titular ou seja mais o Diego Alves. Luiz Gustavo também vai para a reserva. Tá, aqui na frente o time continua o mesmo e é essa a seleção que a gente vai convocar novamente, né? Então vamos... Primeiro vamos arrumar aqui o plano de jogo, né? Porque ali está o Neymar já vai ficar tudo certinho. Então, peraí. Tá, está certo aqui. Não, está certo não. Aqui mesmo. O Willian troca aqui com o Lucas, aí fica certinho. A gente volta aqui para editar aqui a posição do Neymar. Então está certo também. Isso aí. Felipe Mello, o Luiz Gustavo está ali. Só trocar ali o Luiz Gustavo. Colocar o Lucas Silva e editar a posição dele que ele não é volante, né? Ele é meio de ligação onde que ele produz, mas do jeito que ele produziu no episódio anterior fazendo aquele golaço que todo mundo gostou aí. Foi um golaço mesmo dele, né? Bateu colocado no cantinho e fora da área que golaço que ele fez. Então essa é a seleção. Esse vai ser o nosso time aqui da seleção. Vamos avançar o tempo. Vamos para o próximo. Vamos confirmar aqui a nossa seleção. e vamos ver, né? O nosso próximo jogo aqui contra quem vai ser. O anúncio da convocação, tá? Como a gente já sabe. Alguns jogadores nossos vão ser convocados. O Cássio, o Renato Augusto. Tem também o Diego Tardelli, né? Que é tudo nossos jogadores aqui do Corinthians. Que a gente vai perder eles no próximo jogo que eles vão estar... Não, não. Não vai estar perder não, né? Porque o jogo não vai ser agora, né? Então vamos avançar aqui de novo. Já que o jogo tá fazendo isso, ó. E agora sim. O jogo contra o Grêmio. O Grêmio tá ali na terceira colocação. É um jogo muito importante. Então esse jogo aqui no próximo episódio a gente não vai pular. A gente vai fazer contra o Grêmio. Que vai ser um jogão contra esse Grêmio aí que é um baita de um time. Só pra vocês verem o time do Grêmio. Tá ali, né? Ainda não tá... Como que eu posso dizer pra vocês? Não tá atualizado. Vamos dizer assim. com os nomes reais dos jogadores como a Konami prometeu pra gente em dezembro. Ô, Konami. Eu acho que tá um pouquinho atrasado aí, né? Mas, né? Tudo bem. O jogo tá bom, mas... Né? Vamos aí. Se vocês permitiram prometer todo o jogo possível brasileiro, tem, né? Mas só não tem os jogadores. Mas, beleza. Tá aí. O time do Grêmio é o Timão, né? Tem aí, tem o Barcos, tem o Zé Roberto que hoje tá no Palmeiras. Mas, enfim. É um grande time. É à toa que tá em terceiro, terceiro. Nosso terceiro colocado. Então, beleza, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, adicionar o seu amor. Dessa forma, vocês me ajudem muito na divulgação do vídeo e do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri